Alô pessoal, o vídeo que vocês vão ver a seguir foi um vídeo feito com muito carinho por muitos patronos É um vídeo grande Vocês vejam com o tempo, eu sei que há pessoas que gostam de vídeos grandes Sejam patronos, sejam subscritores Isto deu muito trabalho a editar porque eu quis pôr tudo por ordem alfabética Portanto, vocês vão ver os meus patronos queridos todos por ordem alfabética Está muito giro, muito fofo, enorme E o que é que eu quero dizer? Não há palavras, os meus patronos sabem, não há palavras Senão vou-me pôr aqui a jurar que não vou Portanto, este Patreon foi muito importante para mim durante este ano Eles sabem porquê Já falámos sobre isso em Janeiro, no primeiro vídeo do ano Que ficou no Patreon E eu trabalho para vocês, meu povo, vocês sabem E durante este ano, todo o conteúdo que eu coloquei aqui é de coração, é com gosto É muito conteúdo E o conteúdo que não vai para o Youtube, que fica dentro do Patreon Nunca vai sair do Patreon Às vezes eu poderia ter mudado de ideias durante este tempo todo Porque lembro-me, houve uma conversa com um patrono O João Mendes, que ele me disse assim Oh Dora, não esperes tantas semanas para pôr os vídeos no Youtube Porque eu ponho sempre dentro do Patreon Eu esperava um mês, penso eu E ele disse, põe imediatamente, nós não nos vamos embora E eu disse, não, não ponho imediatamente Atualmente eu ponho algum tempo depois, duas semanas, duas semanas e meia Porque eu quero que os patronos tenham acesso ao conteúdo primeiro Foi esse o combinado E é assim que eu me sinto confortável Todas as conversas que eu tive com escritores e com editoras estão dentro do Patreon Embora, obviamente, irão haver outras coisas no Youtube Fora do Patreon, conversas com escritores também Mas espero que vocês gostem deste vídeo E obviamente, claro, que o objetivo também é esse É dar-vos a conhecer, quer dizer, primeiro é para dar-vos a conhecer os meus patronos Segundo é para agradecer esta comunidade espetacular que se criou aqui Tudo o que vocês vão ver e ouvir é verdade Faltam aqui muitas pessoas E faltam aqui escritores que também fazem parte do Patreon Um beijinho muito grande a quem não fez vídeo Porque é muito tímido e não se sente confortável Não tem qualquer problema E obviamente, o intuito também Um dos intuitos deste vídeo É convidar quem quiser fazer parte do Patreon O link está na caixa de descrição Mas se quiser saber alguma coisa Manda mensagem no Instagram Que eu respondo, está bem? Obrigada a todos os meus troninhos do fundo do coração Tchau! Olá Dora Patreon da Dora e Patronos Estou aqui para desejar um feliz primeiro aniversário Deste espaço maravilhoso, desta comunidade Que nos tem acompanhado diariamente ao longo de um ano Neste espaço nós temos conteúdo praticamente diário A Dora nunca nos falha E se por alguma razão ela não está assim tão bem E acaba por falhar Ela tem sempre uma justificação Pede sempre desculpa Que eu acho que não é necessária Porque nós sabemos que a vida também acontece E que não é necessário E então nós somos muito gratos por isso Por termos este espaço, esta comunidade Amigos Eu fiz amigos no último ano Pessoas que eu não conhecia E que passei a conhecer E que me conhecem agora também Pessoas com quem eu falo E que temos uma relação muito, muito boa Portanto o Patreon é nosso Não é só da Dora Embora a Dora seja a grande criadora de conteúdos Obviamente Mas é ela que nos une E apesar de eu não fazer muitos vídeos Qualquer pessoa neste Patreon pode fazer um vídeo E isso é excelente Não conheço obviamente muitos Patreons Mas tenho certeza de que não há nada assim Portanto muitos parabéns a todos Por este primeiro ano E que venham muitos mais Que eu tenho certeza que virão Pronto Parabéns Dora Muito obrigada por tudo Tchau Parabéns Patreon da Dorinha Linda Há um ano atrás eu subscrevi Não tive a menor dúvida De que teria que fazer a inscrição no teu Patreon Dora Porque reconheço o teu trabalho E acho que deve ser recompensado Quando me inscrevi foi para te apoiar Porém simplesmente para te apoiar Não estava de toda a espera De encontrar A comunidade bacana que nós encontramos Encontrar uma mini família dos livros Eu amo este Patreon Não estava à espera de encontrar Tanto conteúdo Nem com tanta qualidade Conhecer novos escritores portugueses Conhecer editoras Saber um pouco mais O que é que se passa Sobre o que é que se passa Por detrás da publicação de um livro As discussões de leitura As lives de leitura De tudo o que eu li no Patreon E eu participei em quase todos os livros do Book Club Tudo livros acima de 4 estrelas Nunca mais li E fiz uma leitura Que não tivesse apreciado Fiz Mas fora do Patreon Dentro do Patreon Tenho gostado muito Das suas escolhas literárias Temos gostos literários parecidos E isso também ajuda E gosto muito das pessoas Que eu conheci Do Patreon O teu Patreon é muito especial Nunca pensei Este ano foi um ano De muitas surpresas Algumas desagradáveis Na minha família Tivemos percalços Doentes Enfim Nunca pensei Que fosse aqui No Patreon Que eu fosse encontrar O meu porto de abrigo E foi Foi um porto de abrigo Encontrei pessoas Que me acarinharam Encontrei apoio Que de todo Não estava à espera E os livrinhos Que fui lendo Entre saulas de espera Que foram o meu refugio No meio de todo o caos Que foi a minha vida Neste último ano Ainda bem Que eu estava lá No Patreon Ainda bem Que eu tive o Patreon Como um porto de abrigo E ainda bem Que o Caco continue Recomendo a todos A Patreon da Darinha Linda Olá, olá Ora, parece que temos Um aninho de Patreon Da Dora E não podíamos estar Todos mais contentes O que é que foi este ano? Ora, foi um ano Em que conhecemos Muitas pessoas Muitas pessoas Que também Comentavam os vídeos No Youtube E que agora Têm uma cara Agora se reúnem Connosco Todos os meses Para comentarmos E debatermos Livros que a Dora Escolhe para nós Para o nosso Book Club Que temos muito orgulho Em pertencer Além disso É também Uma comunidade De partilhas Ou seja Aqui não são Só os livros Que interessam Apesar de obviamente Ser isso que nos une Não são só os livros Que interessam Há muito mais Para além disso Há toda uma vida Há personalidades diferentes Há partilhas E temas importantes Que interessam A cada um de nós De maneiras diferentes Mas gostamos sempre De dar a nossa opinião E pronto Obviamente também Há uma descoberta De livros E de autores Sobretudo nacionais Aqui com os nossos Autores contemporâneos PT E também a partilha De projetos De outros membros Que fazem parte Desta comunidade E é por isso Que vale tanto a pena Estar cá Há sempre Alguma coisa nova Para descobrir Quer no mundo Dos livros Quer fora dele Temos sempre Também Muitos encontros E muitas partilhas De atividades E de eventos Onde há Autores E partilhas De livros A Dora É também Uma grande Entusiasta E uma grande Criadora De oportunidades Também neste mundo Literário E por isso Cada vez Temos mais eventos E mais autores A virem cá E a recomendarem A Dora E a convidá-la Para estar presente Nos seus eventos E por isso Obviamente Nós vamos todos Atrás E vamos fazer Assim uma Grande claque Quer pelos autores Quer pela Dora E é pronto É uma diversão E vale muito a pena Temos sempre Alguma coisa a aprender E eu acho Que no final do dia É sempre isso que importa Portanto Quem não está Ainda no Patreon É um ovo podre Olá a todos Estamos aqui Para celebrar O primeiro ano Do Patreon E como a Dora diz Não é só parabéns Não é? É mesmo Parabéns Pela ideia genial Porque Acho que Apesar de tudo E no momento Em que foi Foi Das melhores ideias Que tiveste Até agora Dora Eu juntei-me ao Patreon Em dezembro Portanto Ainda não fiz Propriamente um ano Desde que estou aqui Mas para mim É mesmo como se fosse Eu vejo os vídeos Todos os dias São a minha companhia Para Enquanto trabalho Aliás Juntei-me ao Patreon Mesmo por isso Já ouvia Já vi muitos vídeos Não estava a ler Propriamente muito E apesar de ainda Nos faz sem dúvida Sem dúvida nenhuma Querer ler mais Querer saber mais Sair um bocadinho Fora da caixa Tentar ler Outros tipos de livros Isso vale Muito Muito a pena É mesmo como eu digo O dinheiro O Patreon É o dinheiro Mais bem Que menos me custa Sair e mais bem Investido Que sai da minha conta Todos os meses Sem dúvida nenhuma Portanto Parabéns a todos nós Parabéns Dora Continua com estas Iniciativas incríveis E com todos os livros Porque tenho a certeza Que ainda tens Imensos 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 Livros Excelentes Para nos aconselhar Tchau Olá pessoal A ginástica Que eu já fiz aqui Por causa de ter a luz certa E não ter Eu não percebo Nada destas coisas Eu não percebo Nada disto Bom Eu só queria estar percebível Espero que isso Seja possível Então Eu vim aqui Só a dar uns Paralheirinhas Sobre o primeiro ano Patreon Parabéns Dora Eu sei que tu disseste Mas parabéns Não é para mim Porque o Patreon É de todos nós Uma comunidade Pois é Uma comunidade espetacular Mas foi criada por ti Foste tu Que tiveste a ideia E se tu não tivesse avançado Com esta ideia Também Isto não tinha Não era não ter resultado Continuávamos na mesma A ver os teus vídeos no Youtube A deixarmos lá o comentário Os comentários E pronto E era disso que Continuávamos a ver Eu Estou muito feliz Estou muito feliz Para pertencer A este grupo A esta comunidade É pessoal Perreiro Eu já começo A associar Os nomes Às caras das pessoas Porque Eu sou Completamente Dispassarada Nesse sentido Eu não consigo Decorar títulos Eu não consigo Decorar filmes Eu não consigo Decorar Nomes Sou horrível Eu admito Mas obrigada Obrigada Por todas as pessoas Que fazem parte Desta comunidade Ajudarem Principalmente O pessoal Que vai fazer vídeos Eu gostava De poder ajudar mais Mas Nem sempre consigo Até porque Eu nem sou Uma leitura Voraz Como muita gente No grupo Eu nunca li Mais de dois Ou três livros Por mês Nunca Na minha vida E desde que Entrei para o Patreon Sim Eu entrei para o Patreon Dora Desde o primeiro dia Primeiro de junho Conto ao ano 2023 Portanto E não fui Das primeirinhas Não fui Das primeirinhas Das nove da manhã Ou quando tu Dançaste aquilo Porque eu acho Porque eu não estava A conseguir Mas foi do primeiro de junho Para aí Às oito ou nove Da noite Se calhar Não sei bem Há umas horas Sei que foi Logo desde o primeiro dia E com todo gosto Que faço parte Desta comunidade O que eu já aprendi As leituras Que eu já conheci Os escritores Que eu já conheci Não pessoalmente Mas através das entrevistas Através de Também fazerem parte Da comunidade Há certos nomes Eu não quero estar no meu Porque depois posso me enganar Mas há certos nomes Que eu nunca tinha ouvido falar A não sei quando Vim para o Patreon Havia uns ou outros Que sim Que tu já tinhas mencionado No teu canal No YouTube Mas assim Outros Não Nem nunca tinha ouvido falar É verdade Que torna um bocado complicado Eu também estar fora do país Eu não estou em Portugal Mas é através do Patreon Que eu tenho noção Do que se passa aí A nível de livros E de leituras Eu leio em português É uma escolha Que eu faço Para não deixar de falar A minha língua Não é a minha língua materna Eu não nasci em Portugal Mas fiz escola em Portugal Já crescidinha Mas fiz escola em Portugal E só a leitura Sabe o que me ajudou Para eu poder Fazer os meus estudos Para eu poder Fazer a minha vida Aí no tempo Que eu aí estive E só ouvir a pessoa Ler Ler Que tu vais conseguir E através do Patreon Eu tenho acesso A mais conteúdos A mais livros Que eu nunca me passarei Me pela cabeça E não estou a falar Das novidades frescas Que depois toda a gente comenta Que todos os youtubers Comentam Porque o têm de fazer Não O trabalho deles Como é óbvio Youtubers e não só Etc Mas eu não vou Arrasco a dizer As outras coisas Porque sou péssima Neste mundo informático Eu estou muito feliz Já disse De partecer a esta comunidade E queria E queria Queria Dizer Que eu acho Que tu nem própria Tinhas noção De que ao fim do ano Tivéssemos esta dinâmica Das lives O que eu me rio Nas lives O que eu me divito O que eu aprendo também Os livros que eu leio Que eu nunca iria pegar Por vezes Lá está Às vezes Há certos preconceitos Com certo tipo de leituras Depois também tem a ver Com o género literário Aquele que tu respeitas E acho isso Fantástico Porque O pessoal aqui Não lê só as modinhas Ou seja O que sai de fresco Novo E quando tu gostas Gostas Dizes E assim o pessoal Já sabe Se eu gosto Temos gostos parecidos Eu já sei Que também vou gostar Mas quando tu dizes O pessoal Não vale a pena É uma certa ajuda É uma certa ajuda Principalmente Eu que compro livros Eu estando mesmo Fora do estrangeiro Eu compro livros Todos os meses Não em grandes quantidades Há meses Há meses que só compro ebooks Mas sejam ebooks Ou sejam livros físicos Eu compro sempre E nunca vou deixar de fazer Já o fiz antes Já o fazia antes Desde miúda E continuo a fazer Agora já em azul E pronto É só isto que eu tenho a dizer Pessoal Eu acho que o pessoal Eu acho Já vou-me repetir Mas acho que não tinhas noção Do que Quando criaste o Patreon E ainda me lembro No ano passado Tu no mês de Maio Ou Abril Quando começaste a falar De aos primeiros Perlimpimpins Do Patreon No Youtube Que tu Tu não querias Muito mencionar Porque tu não te querias Impingir Não querias impingir Que o pessoal Aderisse ao Patreon E não querias Cansar Tu próprio Começavas um vídeo E depois dizias Eu não vou falar Não vou falar de Patreon Neste vídeo Não é para falar de Patreon E depois falavas de Patreon Eu sei que tu não querias Impingir ao pessoal Tu não querias Sentir essa Que o pessoal fosse Querias que o pessoal Aderisse Porque sentia Sentisse Para aderir Exatamente É o meu português Tu querias Que eu Isto é Que o pessoal Aderisse por querer E não por Por obrigação E eu estou aqui Porque gosto Não é por obrigação Já faz parte Do meu dia-a-dia Receber as mensagens No Discord É como eu recebesse Uma mensagem De outra rede social De alguém Familiar De alguém Do meu grupo de amigos Já é tão Tocatulado Percebe? Já é tudo tão Já nos conhecemos Há caras que eu já decorei E nomes E nomes E obrigado a esse pessoal Que vem aqui fazer vídeos Para o Patreon Que eu adoro Também gosto Muito de ele E isto já está a ficar Muito grande Portanto Muito obrigada Dora Obrigada a todos Que estão desse lado É um gosto Estou vos conhecer É um gosto Fazer parte Das vossas leituras E fazemos assim Uns trocas-trocas De leituras Beijinhos a todos E bora lá Para mais um ano Pessoal Bora lá Bora lá Olá Dora Estamos aqui Ao pedafero do livro Para desejar os parabéns Do ano do Patreon E dizer que gostei bastante Da companhia que me têm feito Ao longo do ano E principalmente Da amizade E do espírito do Patreon E de conhecer pessoas muito Fantásticas Aqui como a Cláudia Que é uma faladora E é isso Pronto Dora Muitos parabéns Acho que foi um ótimo projeto Que criaste E nós estamos no projeto Desde o início Não é? Sim E é isso Que nos trouxe Acho que o mais importante Foi o convívio A amizade Que nós temos vindo aqui E eu conheci a Ruth Por causa do Patreon E por acaso Moramos perto E então acabamos por Partilhar E estar mais tempo juntas Também No nosso clube de leitura Aqui da zona Também E é isso Acho que a amizade E o convívio Entre nós As lives Têm sido muito boas Porque temos Pronto Conhecemos Como é que o Caled Na Minerva Na entrança Se vai Segue E pronto E é isso Olha Um beijinho grande Vocês estão a ver O que eu sou Por Caled Lé lá Um beijinho grande Tudo Beijinhos E pronto É isso Beijinhos E o pleito Continuo Por muito tempo Tchau Olá Dora Olá a todos os patronos Vem cá Deixar uma mensagem A propósito Do primeiro ano Do Patreon Tem sido uma experiência Muito boa Gosto muito dos conteúdos Às vezes é difícil Acompanhar A saída De tanto conteúdo Mas tem sido incrível Infelizmente Não tenho lido Todos os livros Do clube Mas tenho gostado Maioritariamente Daqueles que tenho lido Têm sido Agradáveis Surpresas Espero Ficar por cá Mais uns tempos Tem sido muito bom Conhecer novos autores Conhecer também Um bocadinho De como funciona Todo este mundo Dos livros E olha Continua a trazer Mais conteúdo Para nós vermos Nós vamos Estando cá Para comentar E também Para ajudar A manter esta comunidade Olá a todos Feliz aniversário Um ano De Patreon Da Dora É um motivo De celebração Não só Obviamente Para a Dora Mas para todos nós Patronos Que fazemos parte Desta comunidade Tão acolhedora Onde já fiz Bons amigos Alguns até já Conheci pessoalmente É um espaço Fantástico Uma comunidade Muito unida Que tem como ponto central A nossa Dorinha Obviamente Que faz aqui Que é a nossa cola Por assim dizer Eu faço parte Do Patreon Desde de outubro Portanto não estou Desde o início Mas tenho um imenso prazer Em fazer parte E apoiar a Dora Eu sei que fazer Este tipo de conteúdos Dá muito trabalho E a Dora faz Seu-me com muito amor Mas também Sinto esse amor Da parte dos patronos As interações A forma tão carinhosa Com que nos apoiam Com que falam connosco E estou a falar Na perspectiva Enquanto autor Mas também Enquanto leitor E consumidor De cultura pop Porque há outros conteúdos Também no Patreon Portanto é com muito prazer Que faço parte Desta comunidade Espero continuar A fazer parte Durante muito tempo E que este espaço Cresça Com mais patronos Com mais pessoas Com mais interações Porque é realmente Muito bonito Ver toda esta união Em torno dos livros E da cultura pop Um beijinho E abraços para todos Hoje a pedido da Dora Estou aqui para gravar Um pequeno vídeo Para falar da minha experiência Aqui no Patreon No Patreon faz um ano E eu estou muito agradecida Adora por ter juntado Esta pequena comunidade Para falarmos já Acerca de livros De leituras De fazer este book club De criar este espaço Onde nós podemos também Nós partilhar A nossa experiência De leitura Falar aqui sem pudor Sem medo De represálias Às vezes por parte Dos haters aqui Do Youtube E do Instagram Estou mesmo muito grata Adora por ter criado O Patreon Eu não me juntei a ela Logo quando o Patreon Surgiu Porque estava prestes A ter o Duarte Mas assim que foi possível Eu juntei-me à Adora E também me ajudou aqui A ultrapassar Um processo Um bocadinho difícil Que eu tive Que foi a morte Dos meus avós E ter este espaço Onde pudesse falar De leituras Onde pudesse fazer Leituras conjuntas Foi mesmo muito importante E adoro as lives Tinha muita pena Às vezes Dos treinos Se calhar Nos dias da live E eu não poder Estar presente Mas sempre que eu tenho A oportunidade Eu vou à live Mesmo quando não Consigo ver o livro E falar um bocadinho Com estas pessoas Que também se juntam Para falar acerca de livros E eu enquanto O Patreon por aqui estiver Eu vou estar por cá A apoiar a Adora E quem ainda não se juntou Ao Patreon Junto-se porque Fala mesmo muito a pena E tem muito, muito conteúdo Para vocês verem E também Para poderem partilhar lá As vossas experiências De leitura Por isso Juntem-se a nós Que vale mesmo muito a pena Olá Adora Olá Patronos Não podia deixar De vir aqui Assinalar este dia especial O primeiro aniversário Do Patreon da Adora Quando me juntei Há um ano Já sabia que ia ser bom Adora já nos tinha Habituado Com o conteúdo De qualidade No Youtube Mas superou As minhas expectativas Tivemos a oportunidade De ler e discutir Livros fantásticos Conhecer vários Os autores portugueses Que fazem parte Da comunidade Também Que consideramos Um bocadinho nossos E de perceber Como é que funciona Toda esta indústria literária Obrigada Dora Pelo conteúdo Obrigada a todos Os patronos Que contribuem Também com o conteúdo E que venham mais anos Sempre com esta qualidade E com este sentimento De comunidade Parabéns Dora E a todos os meus Colegas patrona Deste nosso Patreon Que faz um ano O que é que para mim Significa estar nesta comunidade Que incentiva a leitura Que apoia os autores Nacionais e os estrangeiros Significa muito Significa tudo Porque o que é bom na vida É partilhado E o amor aos livros É partilhado entre todos nós Obrigada Dora Por nos unir nesta comunidade E que este seja o primeiro De muitos anos de Patreon Parabéns a todos Feliz aniversário A todos os patronos Da Dora Tem sido muito divertido Muito giro Eu sempre esperei Que a Dora Fizesse um bom trabalho Não estava à espera Que fizesse tanto trabalho Eu sou daquelas patronas Que não consegue realmente Ver, acompanhar todos os vídeos Tenho que selecionar Aqueles que eu posso ver Que tenho tempo Claro que vejo sempre Os giveaways Só me calhou uma vez ainda Pronto E tenho que dizer Que ainda não está No Patreon da Dora É um ovo podro Beijinhos a todos Olá a todos Espero que Se encontrem bem Eu hoje decidi gravar aqui Porque também é aqui Que eu costumo estar Quando participo Nas reuniões clandestinas Que nós temos no Patreon Mas antes de começar Queria dar os parabéns à Dora Pelo ano De Patreon Tem sido Um ano muito divertido E acima de tudo Um ano de muito trabalho dela Ela neste ano Fez quase Mil posts Mil posts E a maioria deles É vídeos Mas mesmo nos outros posts Que às vezes Nós podemos pensar Que são só imagens Ou coisas Ela tem sempre Trabalho a editar as imagens E portanto Foi um ano De muito trabalho dela Para nos dar Esse conteúdo E agora falando um bocado Do Patreon Porque como a Dora diz O Patreon não é dela É nosso O Patreon tem-se revelado Muito melhor Do que aquilo que eu Há um ano Quando cliquei Para fazer a minha subscrição Achei que Poderia ser Na verdade Não só pela quantidade De conteúdo Mas também pela qualidade De conteúdo Foi um Um Sítio que Promoveu Em mim Um gosto Maior Pela leitura Incentivou-me a ler mais Através das várias Atividades Que fazemos Foi também Um local De partilha De opinião Porque Os patronos Quando querem Falar de um livro Podem sempre Gravar um vídeo E publicar E portanto Às vezes Nós Mesmo Pessoas Normais Que não são Criadores de conteúdos Também Precisamos De partilhar A nossa opinião Quando lemos um livro Que nos tocou muito Quando vemos um filme Ou uma série Que queremos Dizer alguma coisa E a Dora Deu-nos sempre Esse espacinho Para podermos Partilhar Aquilo que nós Pensávamos O que eu levo Acima de tudo Do Patreon Na verdade São as pessoas Porque como eu já tive A oportunidade de dizer A Dora Eu acho que nós Criámos ali Uma pequena família O Patreon é também Um meio de entreajuda Porque sempre Que a pessoa precisa Ou tem alguma dúvida Pode partilhar Ali no Patreon Porque O bom de ter Pessoas de várias áreas É que vai haver Sempre alguém que sabe Respondermos E essas pessoas Respondem mesmo sempre Para além disso As nossas lives São brutais Eu já faltei A coisas Minhas Pessoais Para poder Estar nas lives E todo o espaço De Partilha Como eu já tinha Referido Há pouco Eu tenho a certeza Que se Eu sou de Coimbra Se eu for ao Porto E escrever No nosso Discord Vai haver alguém Que vai tomar um café Comigo No Algarve Em Lisboa E por isso Acima de tudo Eu acho que fiz Bons amigos Aqui no Patreon O pessoal do Patreon É todo Malta muito Porreira E portanto Se ainda não Aderiste ao Patreon Adere Olá Dora Olá a todos os patronos Olá a toda a gente Que esteja a ver Este vídeo Eu vim aqui Para Falar um bocadinho Sobre este Primeiro ano Do Patreon Da Dora Desde já Quero agradecer Imenso à Dora Porque como a Dora Disse E muito bem O Patreon É nosso Portanto O Patreon É não só Um local Onde a Dora Faz as suas partilhas Antecipadamente Dos vídeos Mas é um local Onde nós realmente Somos uma comunidade Muito unida E fechada De certa forma Conhecemos a todos Conhecemos os gostos De cada um E portanto Eu quero agradecer Imenso à Dora Por ter criado Esta comunidade Que nos juntou De certa forma E queria também Pedir à Dora E a todos os patronos Que continuassem Com as partilhas Incríveis Que têm feito Todos os bookrolls Todas as conversas Não só de livros Mas de filmes E séries também E portanto Eu quero agradecer Imenso à Dora E a todos os patronos Por fazerem do Patreon O sítio O local Especial Que guardo Com muito carinho Que é hoje Um grande abraço E um grande beijinho A todos Fiquem bem E boas leituras Olá Dora Olha este ano Do Patreon O que é que tem sido? Tem sido fantástico Conte o conteúdo Todos os dias Às oito e meia Da manhã De qualidade Como sempre Nos habituaste Já no Youtube Com muito mais variedade Autores Editoras Lives Somos uma comunidade Pequena Uma comunidade Que tem uma relação Ativa No nosso Patreon Qualquer um de nós Pode publicar vídeos Pode falar Pode discutir Seja sobre o que for E acho que está Um grupo incrível E que E podes fazer o que quiseres Nós estamos cá sempre Eu pessoalmente Pertenço ao Clube do Livro de Santarém Para mim é um orgulho imenso Porque eu tenho de ser também melhor E quem ainda não pertence ao Patreon Tenho de vir para cá Porque está incrível Muito conteúdo Muito conteúdo bom Beijinhos Estamos cá sempre Dora beijinho Olá Dorinha linda Muitos parabéns ao teu Patreon Que já faz um aninho Eu vou continuar aqui Deste lado Sempre a apoiar-te E já sabes Um grande beijinho para ti E estou cá Para todo o que eu puder Tá bom? Um beijinho muito grande E agora estou a conduzir Tenho de despachar Porque tenho de fazer vigilância Para ouvir a aflição Vai tchau Beijo Olá Dora E patrões de Dora Patrões? Patrões Aqui com o meu Backguard Em inglês Quero te dar os parabéns E agradecer muito Por teres criado aqui Este safe space for us Desculpas Depois de um dia de trabalho É um bocadinho complicado Muito obrigada Criaste aqui uma comunidade Incrível Mesmo Mesmo Fico muito feliz Porque eu de facto Já segui há algum tempo E é muito giro Agora temos esta proximidade E tu saberes quem eu sou E temos a oportunidade De conversar Também nas lives Sobretudo As lives são sempre Um momento incrível É sempre para saber Que duas em duas semanas Vamos ter ali um momentozinho Só para falar de livros Dar as nossas opiniões Ouvir outras opiniões Por isso A agradecer muito É incrível também Saber que todos os dias Temos um Um vídeo Feito por ti É sempre também bom Ver os vídeos Das patronas Que dei a coragem E a ousadia De fazer um vídeo Por isso Olha Só tenho a agradecer É mesmo incrível Fico mesmo muito feliz De teres tomado esta decisão E não Como é que se diz Não No regret De fazer parte Desta comunidade E de E de suportar Este teu projeto Que é incrível E tu mereces mesmo muito Por isso Quem ainda não faz parte Do Patreon da Dora Juntem-se Porque é incrível E pronto Beijinhos Dora Tchau Olá a todos Muito boa tarde Bem Eu não sou muito Destas coisas Mas a pedido Da nossa Dorinha linda Venho aqui Participar No vídeo de celebração De um ano Do nosso Patreon Já faz um ano Muitos parabéns Dora Muitos parabéns patronos Já fazemos um ano Desta comunidade Incrível Que se formou E se tu Que estás aí no Youtube Estás a ver este vídeo E não fazes parte Do Patreon Lamento dizer-te Mas És um ovo podre Porque é realmente Uma comunidade Incrível Eu não conhecia o Patreon Até a Dora Até a Dora Falar Sobre Sobre ele Como eu estava a dizer O Patreon É uma comunidade Incrível Onde não só Temos o trabalho Da nossa Dora Com as reviews literárias Com alguns vlogs Parfos Mas também temos A partilha Dos patronos Que fazem também Unboxings Fazem tags E participam Nas mais diversas Atividades Nós temos Um clube de leitura Onde Costumamos ler Dois livros por mês Um thriller E um livro Escolhido pela Dora E as lives de leitura São sempre maravilhosas Apesar de eu não Participar em algumas Em muitas delas Mas Existe no Patreon Um sentimento De confiança E de comunidade Como eu nunca vi Numa comunidade literária Aqui em Portugal É realmente incrível E Dora Estás de parabéns Estamos todos Parabéns Mas principalmente Tu Que és a fundadora Desta comunidade És realmente Uma pessoa incrível Com uma personalidade Muito vincada Em um sentido De humor Fantástico E espero que Continuemos a celebrar Mais anos Deste Patreon E que E que pronto Que mais gente se junte A esta comunidade Porque é realmente Fantástica O Patreon Posso dizer Que mudou Não vou dizer Mudou a minha vida Mas fez-me estar aberto Para participar mais E para Conhecer outras pessoas Relacionadas Ao mundo Que eu tanto Gosto Que é o mundo Dos livros Portanto Beijinhos E abraços E até um dia destes Olá Dora Olá Patronos Parabéns Por um ano De Patreon Da nossa Dorinha Linda Tem sido um ano intenso Cheio de conteúdos novos Sempre à volta Dos livros E à volta Dos filmes Com novidades Com conversas Com partilhas Enfim Um canal Que eu penso Que é diferente Da maioria dos canais Que existem Ligados a estas áreas Eu espero Que este Patreon Dure durante Muitos e muitos anos Que continuo A agregar Cada vez mais pessoas Quem não faz parte Não sabe o que está a perder Pela minha parte Estou muito feliz E muito orgulhosa De fazer parte Do canal da Dora Desde o primeiro dia E aqui continuarei Um grande beijinho Para todos E até breve Olá Dorinha Linda Então como é que tu estás? Bem passo por aqui Para dizer que O Patreon É das melhores coisas Que eu tenho Neste momento Na minha vida E tu agora Deves estar a pensar Como assim É das melhores coisas Que tu tens na tua vida Se tu nem sequer Vês cá comentar Ou nem sequer Vês os meus vídeos Sim, eu sei É mesmo muito difícil Para mim acompanhar Todos os conteúdos Que tu vais colocando Mas a verdade é que Sempre que eu penso em ti Sempre que eu penso No Patreon Sempre que eu penso Nas pessoas Que participam Nesta atividade Digamos assim Eu sei Que vos terei sempre Quando precisar E quando não precisar Eu sei Que vos terei sempre Em momentos Em que esteja mais em baixo Eu sei Que vos terei sempre Em momentos Que sinta Que estou calma Ou momentos Que sinta Que tenho tempo Para poder ver as coisas E isso para mim É muito mais importante Do que qualquer outra coisa E por isso sim Eu continuo A participar no Patreon Sim, tu ficas toda contente Porque contribui Para os teus ganhos Ao fim do mês Ou início do mês E sim Eu faço isto Porque realmente Eu gosto de ti Gosto do teu conteúdo E gosto muito Desta união Que existe Entre os teus seguidores E tu mesma E por isso Continua Por favor Não desistas do Patreon É algo super original E acredita Que eu não me manteria aqui Se não fosse por ti Por isso Continua, Dora Porque eu gosto realmente Do teu conteúdo Eu sou tua fá E é isso Eu espero que continue Por cá Por muito tempo Espero que não seja Apenas um ano Espero que esta família Digamos assim Não seja apenas um ano E que seja Sempre Porque por mim Eu estarei sempre cá E é isso Um beijota Olá Dora Olá Patronos Espero que todos Estejam bem Dora Queria-te mandar um beijinho Muito grande Parabéns Mais um ano De canal É muito bom Fazer parte da comunidade Conhecer leitores Ver o que eles leem Ver o que eles acham Dos livros Dos que também leio E dos que escrevo E é uma grande alegria A ver pessoas Que gostam tanto de livros E que partilham tanto O amor pelos livros Com os outros Acho que isso Cria um mundo melhor E eu fico muito contente Por fazer parte De uma comunidade Que está a criar Um mundo melhor De pessoas mais felizes Mais leves E que de alguma maneira Querem viver coisas devagar E não tudo com pressa E apareceu aqui Uma outra testemunha Deste vídeo Um beijinho grande E até breve Olá O meu nome é Maria João E estou aqui para Duas coisas Para dizer parabéns Dora Por um ano de Patreon Eu não estou cá Desde o início Mas estou a gostar muito De cá estar Muitos parabéns E muito obrigada Por tanto conteúdo Tão bom Sempre Nunca me canso De te ver E quero dizer A toda a gente Que ainda não faz parte Do nosso Patreon Que se junta a nós Porque vale mesmo a pena Adoro o conteúdo Principalmente aquelas conversas Com a malta dos livros Os escritores Os editores Toda a gente Que a Dora tem trazido Tem tido conversas Espetaculares Eu adoro Aprendo sempre imenso Fico sempre a conhecer gente nova E portanto Estou feliz por estar aqui E vou continuar Juntem-se a nós Beijinhos 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 Tchau Olá patronos E o que é que o Patreon Me trouxe? Ora bem Opá Sei Tirou-me mais do que trouxe Não é? Porque tira-me dinheiro Da carteira Que agora Eu acabo por ler muito mais Porque eu sempre gostei Porque eu sempre gostei De ler Mas não tinha pessoas À minha volta Que lessem no mesmo ritmo Que eu lia Eu acabo Lia à volta de 60 30 livros por ano Pronto Dependia do ano Mas as pessoas À minha volta Acabavam por ler Só 1 2 3 livros por ano E depois Eu nunca conseguia Comentar E partilhar Este meu gosto Pela leitura Com as pessoas À minha volta Porque efetivamente Eles não tinham o mesmo gosto Que eu E aqui Eu descubro pessoas Que têm os mesmos gostos literários Que gostam de falar Sobre livros E mais importante ainda Gostam de conhecer O que é o mercado editorial Que a Dora Nos traz tanto conteúdo Sobre isso Que eu não tinha Ideia E é mesmo bom Ficar a conhecer Esse outro lado Não é? Porque nós só vemos O trabalho final E é muito interessante Perceber o que é que acontece Por trás E também Me traz Ou trouxe Espero que continue a trazer Conhecer aqui Vários Oi Ou do contrário Espera Oh Aqui Pronto Vários autores portugueses E falar com eles E comentar Como é que é Como é que foi a minha experiência De leitura Com os livros deles E Alguns dos meus autores preferidos Até são portugueses Neste momento Portanto É isto que o Beitran Me tem trazido Muitas pessoas novas Muitos livros novos Pronto Tira-me dinheiro da carteira Mas Opá Pronto Um dia Haveremos de morrer E o dinheiro fica cá Não é Tanto ao menos Vamos ser felizes A comprar os livros Que a Dora recomenda As lives São muito fixe Também é uma coisa Muito boa Seja Só entre nós Porque quem não vai às lives Depois não fica No fim A saber fofocas O melhor é as fofocas No fim Estou a brincar Mas as lives São muito boas Poder comentar Lá está Com As pessoas Aqui do grupo E Quem não está no Beitran É um ovo podre Como diz a Dora E estou muito ansiosa Por conhecer a maior parte Da Malta No dia 16 Na Feira do Livro E no Almoço do Patreon Continuemos cá Muito mais tempo Venham aí Mais 10 anos Ou até a Dora Resolver Reformar-se Que eu espero que demore ainda Não é? E pronto Obrigada A todos Por estarem aí Pelo conteúdo Que produzem Por falarem sobre livros E que continuemos cá A todos Muito tempo Olá a Dora E para todos os patronos Também Um feliz aniversário Do Patreon É o primeiro Espero que o primeiro De muitos E para ti Dora Também um agradecimento especial Por todo o apoio Que me tens dado Alô Um ano de Patreon Um ano O Patreon De Dora De Dora O nosso Patreon Tem sido Tem sido uma inspiração De facto Este Patreon Para além de ser Uma comunidade Fantástica De podemos falar De tudo De rirmos De chorarmos De desabafarmos É mesmo Um porto seguro É um sítio especial Muito especial A Dora Apresenta-nos Autores Fantásticos Para além De nos mostrar Livros Eu falo por mim Livros que eu não conhecia E que vão enchendo As estantes Tem sido também Uma aprendizagem Tem sido Um mostrar um mundo novo E Sinto-me muito feliz Por fazer parte Não só da comunidade Como de ter O privilégio De poder assistir Entrevistas Com autores Autores que eu Comecei a admirar E comecei a conhecer Através Da Dora E do Patreon E do Youtube Da Dora O facto De poder ter O privilégio De estar Em lives Com os Autores É uma coisa Surreal Isto há um tempo Atrás Parecia uma coisa Impossível E agora Sinto-me muito próxima Dos meus Escritores favoritos É um sítio especial Mesmo muito especial E sinto-me Uma feliz arda Por fazer parte Parabéns a nós Parabéns à Dora Parabéns ao Patreon E que esteja cá Por muitos mais anos E que nós estejamos cá E que a comunidade Vá aumentando Porque vale de facto A pena Sem dúvida Temos momentos Que Que Pá Eram impossíveis De acontecer Se não fosse A persistência Da Dora Portanto Obrigada Dora E vamos lá Mais anos Um beijinho Parabéns ao Patreon Olá Dora Muitos parabéns Pelo primeiro aniversário Do Patreon Que seja o primeiro De muitos E já sabes Que apesar de eu andar Sempre com os vídeos Sem atraso Gosto muito de ti E estou sempre aqui Para o que precisares Um grande beijinho Minha amiga E mais uma vez Muitos Muitos parabéns Olá Dorinha E patronos Parabéns pelo primeiro Aniversário Do Patreon E que muitos Venham depois Obrigada pelas amizades E conteúdo Desta nossa comunidade E como recebi Muitas recomendações Da Dora E Sobre livros Séries E documentários Não sei como Agradecer A tanta gente Eu sou uma rapariga Muito envergonhada E isto vai ser Um vídeo muito curto Mais uma vez Parabéns E muito obrigado Por fazeres os meus dias Mais alegres Beijinhos Pois é Tu sabes que eu não gosto Muito de fazer Aquilo que tu dizes Sou sempre do contra Por isso Começo por dar-te os parabéns Pelo primeiro ano Do Patreon Que Apesar de tu dizes Que é de todos nós É teu Isto é uma obra tua É o Culminar Talvez De toda a tua carreira Como booktuber Influenciadora Dos ratos de biblioteca Talvez Esta expressão Se calhar não é muito boa Mas pronto Não interessa Agora já está Sabes que Eu gosto muito De partilhar contigo E gosto muito De fazer De continuar A fazer contigo No Patreon Aquilo que nós Já andamos a fazer Há cerca de Não sei 15 anos Que é Partilhar a paixão Pelo cinema Que é uma coisa Que nos une muito Na nossa amizade E o O teu Patreon É Realmente Uma daqueles É porque eu não sou O amante Dos livros Não sou O seguidor Dos livros E eu acho Que é principalmente O facto De tu teres dado Essa oportunidade Dentro do teu Patreon Aquela janela Para nós Darmos A nossa opinião Partilharmos O nosso gosto Podemos Talvez Alimentar Um bocadinho O bichinho Pelo cinema É das coisas Que eu mais gosto De fazer contigo E também Tentar Aproximar Mais as pessoas Da 7ª arte Principalmente Através Daquela Daquela Feature Daquela característica Que o Patreon Agora tem Que permite Ter uma sala De chat Onde uma pessoa Vai dando sugestões E vai mantendo Um contacto Direto Com todas as pessoas Que estão no teu Patreon E que vão lá ver E que gostam De seguir as sugestões É pá É muito giro Olha Desejo-te tudo bom Que venha ao 2º ano Com ainda mais sucesso É pá E olha Conta sempre comigo Para poder Alimentar Este Este bichinho Que tu criaste E que está A ter tanto sucesso E que toda a gente Tem muito carinho Por ele E por ti Vá Tudo bom Olá Dora e Patronos Muitos parabéns Pelo nosso Primeiro aniversário De Patreon Foi um ano Incrível Com muitas conversas boas Muitos vídeos Incríveis Muitos livrinhos bons Não é? E cá estamos Para fazer mais um ano Incrível E muitos mais Pelo futuro Beijinhos Olá Patronos Olá Dora Olá Patreon Estou aqui para Desejar um feliz aniversário Para o Patreon Que como a Dora diz É nosso É todos nós Eu não entrei logo no início Eu entrei Se não me engano Em setembro E tem sido uma viagem Desde essa altura Tem sido bastante importante Para mim Estar no Patreon Gosto muito Tento participar Nas leituras Conjuntas Sempre que consigo Não vou muito Às lives Eu sei Isso é uma coisa Que eu pretendo mudar Eu já falei com a Dora E pretendo Pretendo com o passar do tempo Ir mudando isso Para conseguir assistir A mais lives E poder participar Mais com vocês Pelo menos aqueles Que participam mais também E é assim Que venham muitos mais Este é o primeiro aniversário Que venham muitos mais Muitos mais Antes do Patreon Que venham mais pessoas E que Continuemos a ser Esta comunidade Tão coesa Tão unida E é bonito Ver isso Eu gosto muito Especialmente É uma das coisas Que eu gosto neste Patreon É de ver a união Entre os membros E eu acho que isso é fantástico E que a Dora merece Que realmente Assim seja Não só pelo trabalho Fantástico Que ela faz Mas também pela pessoa Que é Portanto Ela merece Que todos nós Demos o nosso Carinho Ao Patreon E Demos um pouco De nós E no fundo Também apreciamos Peço desculpa Que eu estou a ficar Um bocado rouca Eu antes amo isto Mas pronto Não interessa E isto Muitos parabéns Dora Muitos parabéns Patronos Muitos parabéns Patreon Bom ano Cá nos encontraremos Outra vez E Por mais E mais E mais Muitos mais anos Portanto Para mim tem sido Muito importante Estar aqui Pretendo ser mais Ativa no futuro Porque Até agora Nestes últimos meses Não tem sido possível Mas Será E pronto É isto que eu quero dizer Um beijinho Para vocês E quem for Ao almoço Do Patreon Encontramos-nos lá Tchau Olá Dora Olá Patronos Dora Muitos parabéns Pelo teu primeiro ano De Patreon Parabéns a todos Por estarmos aqui E É com muito gosto Que estou aqui A fazer este vídeo Para desejar Muito Muito Parabéns Pelo teu primeiro ano De Patreon Tem sido um sucesso Estrondoso Na minha sincera Opinião Faz um ano Que estava ansiosa Por entrar para o Patreon Porque tu tinhas Feito as tuas promessas Obviamente O que é que irias pôr De conteúdos E eu só posso dizer Que tu prometeste tudo E entregaste tudo E mais Ainda Tem sido fantástico Todas as coisas Que se vem obtendo Através da inscrição No Patreon Porque É muito mais Do que Uma partilha De vídeos Que tu fazes É Criaste ali Uma comunidade Fantástica Em que eu tenho Muito orgulho De fazer parte E criaste ali Um cantinho Para todos nós Onde nós Nos sentimos à vontade Onde nós Podemos fazer As partilhas Com os outros patronos Onde Estamos em casa O Patreon É casa E isso é muito bom Encontramos Coisas fantásticas Encontramos conversas Com autores Que de outra forma Se calhar Não teríamos oportunidade Encontramos conversas Com pessoas Do mundo dos livros Com perguntas pertinentes Que também É importante Para nós leitores Sabermos um bocadinho E desmistificar um bocadinho O mundo Por trás da construção De um livro O que acontece Até chegar Às nossas mãos E tantas outras coisas Tantas outras Que é impossível Num vídeo curtinho Falar de tudo O que nos destes Em um só ano E que venham Muitos mais Para recebermos Ainda muito mais Coisas vindas de ti Que são sempre Coisas maravilhosas Incríveis Divertidas E vamos lá Mais um ano Mais dois Mais três Por aí fora Beijinhos Muitas felicidades Dora E este foi só o primeiro Olá Eu sou a Silvéria E faço parte deste grupo De patronos Da Dora Santos Marques Desde fevereiro Atencione continuar por cá Ainda por muito tempo Porque nesta plataforma Além de termos Conteúdos publicados De forma regular Praticamente diária Ou às vezes até mais Do que uma vez por dia Acaba por ser Uma plataforma Que funciona Como comunidade E como agregador De conteúdos Partilhados por várias pessoas Deste grupo de patronos Não é uma coisa Só focada na Dora Mas sim em todas As pessoas que a apoiam E que também são leitoras E gostam de partilhar Opiniões Desafios Enfim Coisas que andam A descobrir no mundo Dos livros E que algumas delas Até nem gostam Tanto da exposição Pública E esta plataforma Acaba por ser Um lugar seguro E um lugar Onde desabafamos Outras coisas E pronto O que acontece No Patreon Fica no Patreon E pronto Deseja-me neste Neste dia em que Celebramos um ano De patronos Resta-nos já Que continuemos Aqui todos Unidos E quem sabe Até um grupo Cada vez maior Porque É um lugar seguro Como eu dizia E não nos precisamos De mais espaços Onde o foco Está nos livros E não tanto Em coisas secundárias Por isso Parabéns Dora E parabéns a nós Que também fazemos Com que este cantinho Seja cada vez mais Rico Em literatura Dese Olá Dora Estou aqui para te deixar Um grande beijinho Felicidades Parabéns por este ano De Patreon Sabes que fui logo Das primeiras a aderir Depositei logo Toda a confiança em ti Sei que tu vales E sei que mereces Que depositemos Toda a confiança em ti E entregas-nos Imenso conteúdo Sabes que me habito Veio tomar o pequeno Almoço contigo Fazes-me sempre companhia Agora tenho andado Um bocadinho atrasada Mas irei continuar E restabelecer Esse hábito Beijinhos E que venham muitos anos Na tua companhia Como tua amiga E como tua patrona Beijinhos Olá Malta Estamos aqui Esta semana Para comemorar Um ano de Patreon Parabéns a todos nós Que fazemos parte Desta comunidade Parabéns à Dora Que teve a brilhante ideia De criar este grupo Nesta plataforma Eu já segui Ao trabalho da Dora Há imenso tempo Sempre gostei do conteúdo Que ela publicou Que ela fez Das reviews Dos unboxings Dos blogs Dos vídeos Dos filmes Das viagens De tudo E agora Ela criou Aqui esta comunidade Mais 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 intimista Talvez Não é? Mais pequena Mas muito boa Tem feito Partilhas incríveis Continuamos A seguir Os vídeos Dela Temos conversas Aqui com Com escritores Temos as lives Dos livros Dos livros Do mês Já organizaram Almoços E encontros Temos o grupo No Discord Onde falamos Praticamente Todos os dias Uns com os outros E acho que Se formou aqui Um grupo Muito bom De pessoas Super simpáticas Super acessíveis Com ótimas Recomendações Acho que nos Incentivamos Uns aos outros A ler A ler mais A fazer partilhas E pronto E olhem Venho aqui Deixar-vos O que é que foi Este ano De Patreon Para mim E sou sincera Enquanto leitora Que sempre achei Que lia Bastantes Livros Comecei a ler Muito mais Desde que faço Parte Deste Grupo Nós temos O Book Club Todos os meses Regras geral Saem dois livros E então Desde o início Deste Deixe Deixe Eu já li 16 livros Para o Book Club Fora aqueles livros Que a Laura já Me deu E que eu já Tinha lido Foram leituras Incríveis Tenho aqui O meu Top 5 De livros Preferidos Até agora E são livros Que eu nunca Teria lido Se não Tivessem Entrado aqui Para o Book Club E então Olhem É o primeiro livro Que nós lemos Foi logo o primeiro livro E acho que foi Para mim E foi das melhores Discussões Que nós tivemos No Discord Que foi logo a primeira E acho que a Laura Nem tinha mão Em nós Nós falávamos 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 E foi Foi muito engraçado E eu gostei Bastante deste livro Temos a Educação Da Eleanor Eu também Isto são todos Livros que eu li 5 estrelas Os passageiros Da plataforma 5 Eu não dava Nada por este livro E foi uma leitura Incrível Para mim As cinzas De Angela Já é um livro Bastante antigo Foi muito difícil Encontrá-lo Para Para o conseguir ler Mas eu adorei Muito Este livro E as serviçais Acho que estes Até agora Regra geral Eu gostei De todos Mas estes São os meus 5 preferidos Até agora E olhem E a par Disto Temos As conversas Que ela faz Com os escritores Portugueses Acho que Tem sido São São conversas Muito boas Que nos dão A conhecer melhor Num ambiente Mais informal Os nossos Autores Portugueses Acho Pelo menos Para mim Incentiva-nos A ler Ainda mais Autores Portugueses Eu pelo menos Tenho lido Cada vez mais E tenho adorado Porque nós temos Autores muito bons Alguns destes autores Também fazem parte Desta comunidade E eles são Super simpáticos Super acessíveis Nós falamos com eles Trocamos os feedbacks Dos livros Ela faz lives Em conjunto Com eles E tem sido Muito bom Temos a live Temos lives Todos os meses Acerca dos livros Do mês Eu até agora Participei em duas Porque pronto Não dá para Participar em tudo Obviamente E nós também Temos depois Uma outra vida Toda pessoal Mas há meninas Que participam Todas as lives E é incrível Estarmos ali A falar dos livros E depois acabamos Sempre por falar Mais sobre Algumas Sobre outras coisas Temos algumas Atividades Tipo a decorrer Temos a TBR Encalhada Que serve para Nos desapegarmos Livros que temos Muito antigos Nas nossas estantes Para ler E para mim Tem resultado Super bem Temos o Bingo Do Patreon Como eu estou Um bocadinho atrasado Mas tenho até ao final Do ano Para preencher Todas as categorias E temos mais aqui O Stop Dos autores portugueses Que eu também Tenho preenchido Tenho lido Tenho lido Bastantes Bastantes Livros E olhem E além disso É Não sei É a relação Que nós criamos Aqui entre todos É ver um vídeo Todos os dias De manhã De agora Que eu falo Por mim Faz-me imensa Companhia Ou ao pequeno almoço Ou quando eu saio Do trabalho Dependo do horário E eu adoro Fazer parte Desta comunidade Ela desafia-nos A fazer vídeos Também para o Patreon Nós fazer Pelo menos eu faço Às vezes engasgo-me muito Mas pronto Lá vou Lá vou fazendo E olhem Eu tenho gostado Já conheci Conheci Pronto Através Da internet Não é Pessoas incríveis São todos Super simpáticos Super acessíveis E pronto E olhem Parabéns a nós E parabéns à Dora E por este excelente trabalho E espero que a gente continue Aqui mais um ano E mais um ano E mais um ano Porque realmente Vale muito a pena E se ainda não Fazem parte deste grupo Olhem Não sei do que é que estão à espera Porque vale mesmo a pena Beijinhos Tchau Tchau